Fala aí galera, beleza? Aqui a gente volta com mais um vídeo E hoje aqui a gente vai trocar o óleo do Fuscão Até que enfim, né? Chegou o grande dia Vamos lá, tô com o SJ4000 na cabeça Pra gravar o processo tudo bonitinho e sem ficar pausando essas coisas A bateria da câmera tá dois pontos, então dá certo Deixei o carro aqui mais ou menos reto Pro óleo sair direitinho do motor Aqui tá o óleo que eu vou usar Shell Helix 20W50, né? Recomendo usar um óleo desse, né? Um óleo Shell de qualidade E 20W50 no mínimo, porque mais que isso já é pra motor cansado, entendeu? Então não use óleo muito grosso Esse já é grosso o suficiente E vou usar um aditivo aqui, ó Esse molicote A2, beleza? Então vamos lá, rapaziada E vamos lá, vocês vão precisar de um kit de chaves Que no meu caso que eu já comprei, né? Já mantei esse P Se você quer uma chave catraca, mas acabou quebrando, não é mais nada Então não tem mais chaves Vocês vão precisar de um joguinho de chaves E óleo, né? 3 litros de óleo Fusca vai 2,5 E se quiser um negocinho desse, um aditivo Esse aqui vai ser a primeira vez que eu tô usando, tá? Não sei se é bom ou ruim Primeira vez aqui utilizando um aditivo desses Beleza? Então vamos lá, rapaziada A gente vai precisar aqui de um bocalzinho pra soltar ali embaixo O bujãozinho, né? Aqui tá uma cagadeira onde eu tô aqui Usar o maior Aí eu venho aqui e só faltava não ter o maior, né? Aí eu tomo no cu Aí eu vou tomar no brioco, tá ligado? É, já começou da merda, né? Só me faltava Não tem Puta, cara, não fode comigo, caralho Puta, velho Vou ter que tomar no cu aqui Nossa, não tem a chave Olha o kitzinho vagabundo esse aqui Esse aqui é um kit de merda, cara Aí esse aqui é muito grande, ó Nossa senhora, hein? Parabéns pra mim Comprei um kit de merda Não tem a chave que eu quero Vou ter que pegar as outras chaves, né? É uma bosta, cara Comprar essas coisas, Paraguai é foda Só toma no cu Comprar um negócio decente aí, né? E usar essa chave aqui mesmo, parceiro Isso aqui deve ter o que eu quero A 17, vamos ver a 17 Ô, louco, esse bujão de óleo é o que, mano? Não tem Ó, o meu kit aqui de 17 Ele vai pra 19 Vamos ver se vai pegar 19 Vai ser 18 É, 19 Então vamos lá Vamos soltar aqui, ó Sentido anti-horário Sentido horário, tá ali, sei lá Já deixa aqui embaixo o bagulho Eu funcionei um pouco o carro antes, tá? Pra colocar ele aqui em cima só Hoje também eu vou trocar A peneirinha do óleo, tá? Então Vou fazer uma troquinha completa aí Deixa eu ver se o motor tá quente Não, deixa o motor funcionar um pouco o tempo Ó, o cachorro aqui em casa é uma bosta Ele sai na rua e depois fica querendo voltar Ó, o cachorro marca porcadinha, tá ligado? Vocês já ouviram falar Esse cachorro marca bosta É o que tem aqui em casa Daqui a pouco vai começar a laçar o óleo aqui, ó Espero que vocês tenham vendo Legal pra caramba isso aqui, cara Primeira vez que eu tô fazendo isso Nunca troquei óleo de carro Nenhum, nem moto Na moto sempre troquei pra alguém E mandei fazer Esse bujãozinho de óleo meu Que ele tá bom ainda Não tá espanado nem nada Se eu tiver uma chave catraca Seria bem melhor, né? Adiantaria pra caralho o serviço Mas eu sou pobre Fui comprar uma chave catraca Eu vou agabundo Em vez de fudir A qualquer momento pode sair o óleo Já tá chegando o fim do bujão Ai bujãozinho Você não cai nunca A gente já abriu o portão aqui pro cachorro A gente são Só que atrapalha, hein? Pô, esse bujão aqui Ele é infinito, cara Ia Bujãozinho não cai não Ai caralho, só a chave As chaves são muito foda Vai cair Ai seu viadinho Porra Ó, tá caindo não Eu tô com medo do óleo, tá quente Acabei de Algo por aqui caiu Ah, não sei Agora é só esperar o óleo velho sair Vai sair um pouco aí Aqui no meu carro deve ter uns dois litros Que o kart não tá completo E depois soltando esses parafusinhos aqui em volta Pra tirar essa tampa E trocar a peneirinha do óleo Eu devia ter de 4 pequenos que ele tava com a cor, né? Cheio de barro Ela tá enchendo aqui, mano Vamos ver se meu kit aqui tem alguma chave decente Que dê certo ali, né? Porque esse kit aqui é o kit marca merda Aqui a gente tem que entrar debaixo do carro Não tem como, galera Vamos verificar Verificar, verificar Espero que o ângulo da câmera fique bom também Porque Senão vai ficar merda, né, cara? Eu não quero que fique uma coisa aversa Bom, é menor que isso É, isso é bom Parece que tem aqui no meu jogo, né? O jogo aqui é aquele jogo bem vagabundo de 10L, tá ligado? Ai Passa o óleo no meu dedo aqui Ainda bem que não tá quente, cara Vamos aumentar um Que é isso, ficou muito pequeno Ai, o óleo é todo preto cagado Tá bom se trocar o óleo desse carro em casa Tipo do Fusca É que você Olha, essa chave aqui é uma bosta Ela prende É que você pode fazer esse serviço aqui, né? De trocar a peneirinha e essas coisas Olha, graças a Deus Os parafusos do meu Fusca Não estão Com super força de aperto Vai soltando um a um aqui, ó Ah, isso aí é ruim minha chave, cara Ô bosta de chave ruim Qualquer coisa não tem pressão, cara Ah, que desagado Soltou Eu olho ali com violação Aí você deixa o óleo vazando ali E vai fazendo essas trocas Até você acabar já Aí lembre-se A hora que você terminar aqui Ai, não Viado Ficou dentro do óleo, mano Puta que pariu Vou ter que meter a mão Nossa Ficou dentro do óleo Não, essa troca de óleo aqui É a troca marmelada, tá ligado? Esse é o meu kit chave Que eu não recomendo pra ninguém, cara Isso aqui é coisa Não de Deus Pensa num kit vagabundo de chave É isso aqui, velho É, caiu dentro do óleo do carro Ô meu Deus do céu Nossa Senhora Agora tem que esperar Escolar tudo essa porra de óleo, hein Pra mim pegar aqui dentro, ó Ó o rio de óleo que tá aí Nossa, me fudi, velho Vou ter que enfiar a mão aí dentro Eu troquei a junta aqui Da tampa de válvula também Ó, regulei as válvulas Fala tudo certinho Pra parar de vazar O que tava vazando aqui em cima Aparentemente parou, né? Se não parou, eu tô fodido, né? Gastei dinheiro em válvula E junto a tu Mas eu acho que parou sim É, parou Parece que tá tudo melado aqui, Johnny Aí, tá parando ali Agora a gente vai ter que se fuder Enfiar a mão lá dentro Pra pegar a porra da chave Porque o caralho cai lá dentro Será que meu kit Não tem uma chave aqui Que me ajuda, cara? Isso aqui é troca de óleo Marmelão Tá ligado? Eu nunca fiz isso E só tá dando merda Olha aí, é foda Eu gosto disso Quando você pega uma chave Mas pega outra e não é Pega outra e não é O cartinho vai zerar, né? Porque Da hora que tá pingando Olha isso que eles tão vendo Aí, pessoal Agora eu vou lá embaixo Limpar minha mão Limpar tudo isso aqui Ver se a câmera ainda tá gravando Aí depois eu volto aqui Agora a parte mais fácil, né? Se a câmera parar de gravar Agora a parte mais fácil Vai colocar uma peneirinha de óleo nova, né? Porque essa aqui não tem uma utilidade nenhuma É obrigatório você ter comprado uma antes A tampa a gente usa mesmo A gente só vai dar um grau nela E usa ela mesmo E os parafusos Vou dar um grauzinho neles também Passar uma ferrosêmica Um negocinho Deixar eles branquinhos Limpar tudo e Depois coloca a primeira peneirinha Coloca uma junta aqui Uma junta embaixo Coloca a tampa Prega tudo E depois Só colocar o bujão de óleo Depois só Dois litros e meio de óleo Ali no kart Aí eu vou levar esse lá pra baixo Esse ali ainda tá pegando o óleo No chão Deixar aqui debaixo Lá embaixo Esse aqui tá muito cagado, cara Tá pesado essa penta Tanta burra que tem aqui Ainda bem que tava preso ainda Bom, eu vou limpar minha mão Pegar as outras coisas, padre Pegar a estopa E depois eu volto aí, mano E ver se tá gravando ainda, né? Porque se não tiver Eu tô meio no cu Beleza, voltei aqui Limpei todas as peças Tá tudo limpinho aqui Mão de óleo cagado no chão Aqui o kart Ainda tá pingando o óleo Vocês podem ver Já passou acho uma hora ou mais E o kart ainda dá Umas gotinhas de óleo aí Bom, tá tudo bem limpinho aqui já Tô gravando com o celular agora Que a bateria da câmera acabou Vai ficar nessa posição Até o final do vídeo Vamos lá então, rapaziada Tchau 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 Agora aqui é só Abrir aqui o bujão do kart O bujão do kart Não, aqui o Onde coloca o óleo, né? Abre aqui Despeja agora 2 litros meio de óleo E pronto Está feito E eu, né? Vou colocar 2 litros meio de óleo Mais um molicote a 2, né? E eu vou ver aí Como vai ficar Lá embaixo já tá tudo fechado Já fechei O kart, né? A peneirinha do óleo Tudo certinho Agora é só você abrir aqui A tampa onde vai o óleo Coloca 2 litros meio de óleo Eu tô usando um funil improvisado de garrafa, né? Se tiver um funil melhor Mas o meu é um de garrafa Tudo fodido aqui Mas dá certo Abre aqui E coloca Os 2 litros e meio de óleo Sem Sem Problemas Sem jeito É Muito fácil E é isso aí, galera Aqui é a parte mais fácil Eu colocar o óleo e já era Na Na garrafa do óleo Vem a medida Tem certinha a medida Pra você não errar, entendeu? Então não tem erro Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like, seu favorito Se inscreve-se no canal Se você não é inscrito ainda E esse foi o vídeo De como trocar o óleo no Fusca Como trocar não Feita a troca de óleo aqui no meu Fusca, né? Porque no fundo Não deu pra ensinar muito bem Mas saiu É isso aí, galera Abraço Funessa Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau